Boa tarde, gente! Hoje resolvi fazer aqui uma receitinha pra gente. Olha, essa receita foi um dos nossos seguidores, um hóspede que já veio pela segunda vez, que mandou pra mim. Ele levou daqui batata doce, aí ele fez esse bolo e disse, faça que ficou muito bom! Aí é o seu José Carlos de Recife. Aqui tem, ó, três ovos, os ingredientes, três ovos, é uma xícara e meia de açúcar, só que, gente, por causa do devido a ser diabético, eu só vou botar uma xícara, porque a batata também já é doce. E aqui, três colheres de margarina. Aqui, 300 ml de leite. E aqui tá o coco ralado, eu botei só uma banda do coco. Agora, gente, eu vou passar isso aqui, e pra poder, depois ir acrescentando a batata. Vai acrescentando as batatas doceado. Gente, eu já passei aqui, ó, os ingredientes, e depois fui acrescentando a batata, né? Agora aqui, tem duas xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui nessa vasilha, pra poder misturar o ingrediente. Deixa eu pegar aqui uma concha, uma colher e tal. Gente, esse bolo chama-se bolo de batata doce, né? Aqui, ó, já tá fornitado e polvilhada. E agora eu vou unir a massa a essa farinha de trigo, pra poder acrescentar o fermento. Essa receita vai ficar gostosa. Fica tão consistente esse bolo. Eu acho, Anil, é bom, porque eu gosto de batata. Não é não, Zé Barriga? É. Zé Barriga, ele tá aqui, só observando. Acho que eu não vou nem pra casa, só vou ter o bolo da batata. Vamos esperar pelo bolo aí comigo. Vamos esperar pelo bolo da batata. Porque se aprovar, a gente não vem, vamos comprar logo um saco de batata aí. Essa aí já aprovou. Pelos ingredientes que tá aí, ó. O bicho tá ficando na moda. Não é? Que forte. É comida forte aí. É. O pessoal usa batata pra criar músculo. Músculo, é. E um pequeninho assim, né? Músculo, labiluco. Pra pegar aquela caçinha pra amanhã. É bom pro Vem da Roça, né? Uma receita dessas. Gente, ó. Aqui é o fermento. Foi duas colecinhas de chá. Aqui, essa é a coleção dessas vasilhinhas. Foi da Aline. Da Aline, é muito... Serve muito, viu? É muito útil. Muito obrigada. Um abraço. E feliz dia das mulheres. Pra todas as mulheres que me seguem, né? Hoje é oito de março. E quem não segue também. Vinha Internacional da Mulher. Né? Mas, é. Quem vai assistir é quem me segue, né? Ainda não. Mas é pra todas. Em especial. Vou botar um especial. Em especial. A Maria Tereza. A Alaí. A Mabeli. A Mabeli, que é minha filha, né? É. E a toda minha senhora, né? A Mari. A Dona Zineide, que... Ela mandou... Então, foi de Maria Tereza. Que mandou pra Mabeli, pra Mari. Pra todas as minhas irmãs, cunhada e tudo. Então, eu tô retribuindo, né? Um feliz dia das mulheres. Pra todas vocês. Que faz parte do meu WhatsApp. Que faz parte do grupo Amigo dos Colatinos. E dos amigos da Laí, né? Gente, um abraço a todos. Um feliz dia das mulheres. Vou agora, já acrescentei o fermento e terminei, gente. Pelo jeito, pela massa. Muito consistente. Vai ficar uma verdadeira delícia. Vou colocar aqui na forma. Já tá untada e polvilhada. Pelo jeito, a massa vai ficar aqui na hora. Não acabou, viu? Tá. Bota a polvilhada em chameiro. Pra render. Bem que seu Carlos falou. A massa fica tão consistente e fica mesmo, gente. Olha, muito fácil, né? Olha como ficou. Muito fácil de fazer. Prático que bate tudo no liquidificador. Menos a farinha de trigo e o fermento, né? Que não pode ser batido o fermento no liquidificador, gente. Tá bom, né? Dá uma balançadinha assim pra terminar, né? É. Olha. Gente, eu não vou assar. Olha. Eu vou assar aí no forno, né? Seu da forma. Eu não conheço. Eu vou ter no forno. Pra que é um? Gente, eu vou agora dar uma olhadinha no bolo. Como é que ele tá. Olha. Olha. Gente, eu resolvi. Achei que tinha muita massa. Aí eu resolvi botar nessa outra forma. Vou dar uma baixadinha aqui no fogo. Aí, ó. Tá vendo? Se não tinha derramado. Tinha desgraçado no fogão, né? Aí eu vi que ele ia derramar. Aí eu passei pra outra forma. Mas ainda não tá bom, não. Mas vou botar aquela forma pequena pra cima. Que ela já tá quase que nem querendo queimar. Gente, tá aqui o resultado do bolo, né? Como eu achei a massa muito pra outra forma. É pra não esborrar. Eu resolvi aqui uma forma pequena. Botei esse. Esse assou primeiro. Eu tirei ele primeiro. Aí vamos provar desse, né? Esse que ele tá mais frio. Esse tá frio. Esse daqui eu acabei de tirar. Toma, Edson. Prova. Eu vou provar, minha gente. Eu gosto do bolo de batata. Mas nunca comi. Você gosta da batata, né? É gostoso. Esse que cremoso, né? Bem cremosinho, gente. Uma verdadeira delícia, como diz Marcelinho, né? E esse outro assinho ficou mais... Tá aí, gente. Eu vou, acho que eu vou cortar, né? Um pouquinho desse pra nós ver. Tá quente, mas... Dá pra cortar. Vamos só cortar. Meu amigo Carlos, você é top na receita, hein? Que de fazer bolo. Ficou na moda. Gente, eu nunca tinha feito esse bolo. Ó, como fica molinho, tá vendo? Olha como ele fica. Hum... Olha, tá fumaçando. Tá quente. Tu quer comer? É, tu quer de pronto. Tá quente, né? Tá quente. Eu tirei a água. Chega, chega. Ele tá muito quente. Tá quente. Eu tô comendo uma frio. Ficou na medida. Bem gostoso. Saboroso. Muito bom. Que agora daqui pra frente, o bolo aqui vai entrar. Muito obrigada, seu Carlos. É o bolo de... Obrigado, né? De batata. Essa receita de batata doce. E quando o senhor tiver outra receitinha aí, que o senhor gostar, né? Pode compartilhar. E vocês, inscrito meu também. Muitas vezes a gente... Tem gente que manda receitas pra mim e eu não tenho feito, gente. Mas é porque às vezes a gente não tem o ingrediente. Às vezes faltar com uma bolha, eu termino fazendo. Mas quem quiser tiver alguma receitinha boa aí, pode mandar, né? Pra eu fazer. E essa é boa, né, Nã? Porque essa aqui... Essa foi prática, né? Tinha tudo, quase, né? Tinha tudo. Tinha batata doce. Ovos. Tinha o ovos. Tinha o coco. O coco, né? É, tudo aquilo. O coco e a batata é assim, um ingrediente mais... É. Os outros é mais fácil da gente ter, né? Mas ficou uma verdadeira beleza, como diz Marta Lê, né? E muito obrigado. E um abraço e um beijo a todas as mulheres. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E um abraço pra todas as mulheres que me seguem. E pra todas, né? Afinal. E também meus seguidores, todos, todos, né? Um abraço pra todos. E fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Agora eu vou comer bolo. Tchau, minha gente.